Bem, atenção, foi dada a partida para o oitavo páreo do programa, sobrou para a última colocação, número 4, Berlin Light. O Correntino, ligeiro, vai tomando a primeira colocação, vai sacando um corpinteiro por dentro, Oráculo em segundo. Lá por fora, número 9, Amor de Mais Próximo, em terceiro, em quarto, Água da Fronteira, na última colocação, a 5, 6 e 7, vai o Berlin Light. E o Correntino mantém um corpinteiro de vantagem, Oráculo em segundo. Lá por fora, Amor de Mais, em terceiro, Água da Fronteira, em quarto, junto aos paus, Berlin Light afastado em sexto. Entram pela variante, Correntino tem um corpinteiro de vantagem por dentro, Oráculo em segundo. Amor de Mais, avança lá por fora e tenta a segunda colocação, Água da Fronteira, próximo, em quarto, Berlin Light tenta se chegar em quinto. Vamos para a primeira, para a segunda metade da variante, Correntino tem um corpinteiro, Amor de Mais, lá por fora, passou para segundo. Junto aos paus, Oráculo sobrou para terceiro, em quarto, Água da Fronteira, e último, Berlin Light, contorna uma curva de chegada e entram pela reta final. O Correntino é o ponteiro, mantém um corpinteiro, um de luz de vantagem, Caporfora, Amor de Mais, tenta a segunda. Lá por dentro vai progredindo, Água da Fronteira, em frente às tribunas especiais, o ponteiro é o Correntino. Ele tem dois e três corpos de vantagem, Água da Fronteira, passou para a segunda, na ponta, Correntino. Dois, três e quatro, Berlin Light vem voando baixo para lutar pela segunda colocação. Firme na ponta, Correntino, avança a Berlin Light, Caporfora e tenta a segunda, cruza uma faz de avinal, Correntino, ou Água da Fronteira, ou Berlin Light, até os demais, vamos aguardar o placar.